Está com medo. Olha lá o tanto de espinha caindo lá. Agora eu vou subir para pegar a espinha. Pega nele. O cara aqui é besta, não sabe o que é isso. Não quer pegar com a mão. Pira uma célula por ele. Olha o tanto de espinha caindo. Olha, ele dá trabalho. Ele é trabalhoso. Ele dá força. Ele tem muita força. E eu vou sair de perto. Não vai... Olha, olha o momento que o homem pega. Olha lá o bicho. Pode baixar aí para os caras. Valeu meu tratão. Vou ver. Botamos na joga para levar o Bimbama. Está preso o bichinho. O corpo de espinha chamado. Valeu. Valeu. Obrigado. Que grande mesmo. Riscateiro. Riscateiro. Bicho de corpo de espinha. Olha o esquema. 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 Beijo na boca. Solta se pegar. Olha que é uma coleira para tu. Não quero ver como é. Deixa eu ver. Para aí que é a frente. É. 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 É.